Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem encontro hoje em Buenos Aires com o presidente argentino Maurício Macri. A ideia é consolidar a relação econômica entre os dois países. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes ao vivo para a gente do Palácio Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente isso. O presidente Michel Temer votou neste domingo em São Paulo, onde tem registro eleitoral, e retornou ontem mesmo à Brasília. E daqui, hoje pela manhã, ele embarcou, pouco depois das 8 horas da manhã, para Buenos Aires, capital da Argentina, onde tem, como você falou, esse encontro. Tem uma reunião de trabalho com o presidente do país vizinho, Maurício Macri. Essa é a primeira viagem oficial do presidente Michel Temer a um país aqui da região, a um país sul-americano. Como você falou, Renata, o encontro tem a intenção de consolidar, a intenção de promover a recuperação dos fluxos comercial e de investimentos entre os dois países. Para o embaixador do Brasil na Argentina, Sérgio França Danese, a expectativa é que há um clima de confiança crescente entre os dois países, especialmente por conta da recuperação dos sinais de recuperação das duas economias. E ainda, de acordo com o embaixador, a expectativa é que sejam assinados acordos bilaterais entre os dois países e também que seja feita uma declaração conjunta dos dois presidentes. Uma das ações é no sentido de remover barreiras e de estimular a atuação de micro e de pequenas empresas na integração entre os dois países. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas e também o principal fornecedor de produtos para o país vizinho. O fluxo comercial entre os dois países atingiu 23 bilhões de dólares no ano passado, mas já foi bem maior, já alcançou os 40 bilhões de dólares, isso em 2011. Os dois países também são importantes parceiros geopolíticos, além de membros fundadores do Mercosul. Depois dessa etapa, depois dessa viagem à Argentina, Michel Temer embarca ainda hoje na parte da tarde para o Paraguai. Ele também vai visitar, vai fazer uma visita oficial ao Paraguai, ao presidente paraguaio Horácio Cartes, em Assunção, capital do Paraguai. Entre os temas a serem tratados nesse encontro de trabalho no Paraguai está a questão do desenvolvimento fronteiriço, especialmente em áreas como infraestrutura, comércio e também no combate a crimes ilícitos. Também deve ser tratada a questão do fortalecimento econômico e comercial do Mercosul, além das negociações do bloco com a União Europeia. Renato, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Clima de paz e tranquilidade nas eleições municipais. Essa foi a avaliação do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Defesa. As Forças Armadas reforçaram a segurança em quase 500 localidades. Mais de 25 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram nesse domingo durante o primeiro turno das eleições municipais. Os militares atuaram em 498 localidades de 16 estados. Nesses locais, as Forças Armadas trabalharam tanto para dar apoio logístico em lugares de difícil acesso, como no norte, quanto para garantir a segurança durante a votação e a apuração. O número de locais que pediram apoio cresceu, se comparado com o das eleições municipais de 2012. O Nordeste foi a região que mais solicitou o apoio das Forças Armadas. Incidentes verificados, com prisão ou sem prisão, de candidatos, 383, prisão de, ou não prisão, mas ocorrências infracionais, de não candidatos, 3.431. Em geral, feitos ligados à boca de urna, também tem porte de arma e outros delitos dessa índole. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz. No caso específico das ocorrências, elas se deram até aqui, na cidade de São Luís, quando, na madrugada deste domingo, foram lançados três coquetéis Molotovs em três escolas diferentes. Todos os três foram desativados. Nenhum deles alcançou nem a escola, nem, tampouco, a urna que lá se encontrava para a votação. E nós chegamos ao fim deste dia, naquelas localidades onde esteve presente as Forças Armadas, sem nenhuma outra ocorrência que tenha perturbado a paz e a tranquilidade da votação em todo o território nacional. O ministro da Defesa também garantiu apoio das Forças Armadas para o segundo turno das eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a população de 27 municípios vai voltar às urnas no dia 30 de outubro. Até o final do ano que vem, o estoque de vacinas no Sistema Único de Saúde será regularizado. Segundo o Ministério da Saúde, diversos laboratórios públicos nacionais, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão passando por um processo de adequação desde 2014 para receberem o certificado de boas práticas de fabricação. A previsão é que até o fim deste ano, todos os laboratórios estejam em condições de obter a certificação e possam retomar a produção. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto